Senhoras e barbudos, tudo bem? Vamos falar hoje de review de novo Que é legal falar aí Legal, traz por galera aí, pá Fazendo um trabalho sério com os barbudos Vamos falar da Valium hoje, se liga Cara, o que eu mais gosto da Valium É a comunicação visual deles Se liga que louco isso aqui Isso aqui lembra aquelas barbearias antigas Os postes, sabe? De barbearia Muito legal, eles me mandaram três itens aqui Vamos ver o que são Esse daqui é uma pomada, a base d'água Modeladora pra cabelo Como meu cabelo não dá pra modelar Eu sempre testo na minha barba E aí vamos fazer um testezinho agora Só pra ver, ó, ele é bem legal, cara, se liga Ela parece uma manteiga, sabe? Uma coisa fácil de trampar, ó Fazer um pino aqui na hora Pra ver o que é Olha lá Ó, vai tirando Imagina isso aqui no seu cabelo Ó, eu tô babando, velho Mas enfim, muito legal Aroma cítrico, assim, gostoso, velho Vamos ver se fala aqui do que é É, penteado da Tlalabapá Como usar? Retire uma porção do pote Coloque na palma da mão Esfregue Espalhe no cabelo úmido Ou seco De acordo com o penteado desejado E modele Coisa simples também Básico e direto O que é legal da Valium? Eles não... Nada deles contém parabéns Então ele é naturalmente ético Você acha que assim pode se chamar Mandaram aqui a cera de bigode Que é bem cheirosa Já testei também, ó Ela é mais durinha, assim Então geralmente quando as ceras são mais durinhas Geralmente ela é mais legal pra modelar Então você vai passar Você vai conseguir fazer uns desenhos a mais Assim, fazer aquela enroladinha no bigode E tal E aí eles mandaram também aqui pra mim Um óleo Um óleo hidratante para barba Amadeirado Que eu acho que é Esse é o que eles trabalham Esse é o pro deles Já, ó Já achei legal que é sprayzinho Mais fácil de você aplicar, ó Ficou Ele é um óleo médio Não é nem muito Muito grosso E nem muito fininho Ele hidrata bacana a barba Eu vou ficar com a mão bem hidratada, né Porque eu passo óleo na mão todo dia Acaba ficando com a mão bonita também O cheiro é bem suave, assim É uma parada agradável, sabe Bacana, gostei E ó, isso é importante Quando você passa o óleo E ele não ficar melequento na sua mão Obrigado Isso é legal Pra quem tem barba Isso é um ponto importante Beleza? Valium aí Então lá no Facebook deles tem Procurar Valium com M no final É V-A-L-Y-U-M Vocês vão ver essa arte aqui bacana Que é lá do site deles Do Facebook deles E o site deles é Valium.com.br Dá uma entrada lá E conhece a linha inteira de produto deles Beleza? Valeu